Música 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 Tepas, tepas, tepas... Tepas, tepas, tepasala e pássima Tepas, cabrera e pássima Assim, sent marijuana... Tepas o gelo dizia pra se torna Богu E vai, e vai, e vai, e vai O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.